Pois é, a abertura do seminário aconteceu durante a tarde. A escolha de Linhares para sediar o evento foi pela importância do município no cenário capixaba. A cidade é uma das que mais crescem economicamente no país. Depois de uma manhã com muita movimentação nos estandes e a presença de estudantes de escolas públicas e privadas, à tarde aconteceu a abertura oficial do evento, que reuniu estudiosos, autoridades e diversos atores envolvidos na pauta ambiental. Ao recepcionar os visitantes, Elias Carvalho, um dos organizadores do evento, falou sobre a união de ideias e a urgência da pauta ambiental. E a gente tem aquele área de desenvolvimento econômico todo calcado nas indústrias que também têm os mesmos desafios, a mesma dificuldade. Então qual é importante a gente juntar o que o Pedro Paulo fala do dinossauro, dessa turma que vem lá de trás, que vem brigando pelo meio ambiente há anos, com essa turma que está chegando agora, que está com muita vontade também. A gente precisa integrar esse pessoal, a gente precisa integrar os mais experientes com os novatos, mas que todos tenham essa vontade de fazer acontecer. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Fabrício Machado, destacou o avanço dos municípios capixabas no desenvolvimento econômico com controle ambiental. Na chegada nossa, a gente fez um compromisso com o governador Casagrande, de melhorar um pouco o fluxo processual, através de uma estratégia de descentralização do licenciamento ambiental. E hoje nós somos, como bem disse o Elias, o primeiro Estado do Brasil a ter 100% dos municípios licenciando. E o que significa isso? Isso só tem a ver com a pauta de desenvolvimento? Óbvio que não. Isso significa mais controle, significa ter um meio ambiente com todos os cuidados que a legislação exige. E é por isso que a gente defendeu muito fortemente essa pauta. Temos que transformar a vida das futuras gerações, como? Através de nossas ações, com o uso inteligente das águas, com a conservação do solo e as preservações das nascentes, que são gestos importantes que vão contribuir com o futuro bem próximo. Há uma grande preocupação com o futuro do planeta e todos nós sabemos disso. Estamos aí vendo nos canais de comunicações em todo o mundo o que vem acontecendo com o desequilíbrio ambiental do planeta. O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, lembrou o empenho do município em fomentar a diversificação na agricultura com preservação do meio ambiente. Também o município tem uma política de educação ambiental que é colocada em prática pela Secretaria de Educação. E lembrar que essas diretrizes, essas ações, todas elas tiveram lá atrás, desde antes, participação do ex-prefeito Guirino Zanon. E principalmente esse direcionamento para a Secretaria de Agricultura trabalhar como, vamos dizer assim, um motor para o desenvolvimento e para a mudança da mentalidade dos agricultores. Dando oportunidade nova para os pequenos agricultores gerarem, terem mais uma opção de renda. O Franco vai estar colocando isso também. E isso com certeza vai ajudar não só a questão da sustentabilidade, mas também a fixação e a melhoria da vida do pessoal do campo.